E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira chegando aí pra gente, mais um fim de semana aí chegando e então a gente vai pra nossa última aulinha da semana, tá? Então, o que nós iremos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um circuitinho pra isso a gente vai precisar de dois materiais praticamente, tá? Cone e garrafa pet só que no meu caso, os cones que eu fiz são de garrafa pet, tá? Então você pode utilizar só a garrafa pet mesmo, belezinha? Então como que vai funcionar? Primeiramente a gente vai fazer o nosso alongamentinho lembrando que hoje é por conta de vocês, tá? Então não preciso... não vou pôr o vídeo hoje, tá? De alongamento, então é vocês que vão fazer por conta Vocês já sabem, já estão praticando faz tempo aí sozinhos e eu confio muito em vocês, belezinha? Então como que vai funcionar esse circuito? Primeiramente nós iremos colocar três garrafas assim uma em frente da outra nós iremos saltar essas três garrafas, tá? Então pulou uma, pulou duas, pulou três Depois a gente vai colocar mais algumas garrafas em fila E a gente vai correr em forma de zigue-zague dela Correr em forma de zigue-zague dela Aí a gente vai ter ali no outro pedacinho A gente vai colocar como se fosse um salto em distância A gente tem que cumprir essa distância, tá? Então eu vou colocar ali um cone e outro cone A gente tem que saltar de uma distância até a outra, beleza? A gente vai colocar ali Eu, se não me engano, são três distâncias Três distâncias também A gente vai ter que pular Então um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe E um pouquinho mais longe São três saltos que a gente vai fazer, belezinha? E por último, a gente vai ter que tentar acertar uma bolinha dentro do pote Eu vou utilizar aquele potezinho de... Aquele meu pote de pipoca que eu usei lá na primeira aula dessa semana, tá? Então eu vou ter que tentar acertar a bolinha lá dentro daí, belezinha? Então a gente vai fazer isso daí Vamos descansar um pouquinho Porque como a gente vai pular, a gente vai correr Então a gente vai cansar um pouquinho Fez isso, descansa um pouquinho Toma uma aguinha e repete cinco vezes essa sequência Belezinha, galerinha? Então bora lá fazer a prática, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, galera! Tchau, tchau!